Pessoal, o BR-100 em Pernambuco, chegando em Xaxéu. Vamos em chuva! Olha lá, a gente vai passar a prevenção lá. A gente vai dar uma volta na cidade. E a Xaxéu também é bem, já vai dar a volta na cidade. A Xaxéu, Pernambuco. BR-101. Olha lá, a gente parou. Gente, ele é doido. A gente vai passar a palmar de 500 km. Agora passa a palmar de 500 km. Vamos lá. Próximos palmares? É. Quantos quilômetros? 15. Maraposta e Cord window. Maraposta e August. D讚ore. Maraposta. 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 Arras, Maraposta. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.